Abertura Muito bem, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Eu sou o professor Maurício Tomasi, delegado de polícia, professor aqui do Legale. E vamos seguir então com a nossa aula. Hoje temos um assunto muito bacana que é habeas corpus. Pode me pôr na tela já aí, Rogerinho. Eita, habeas corpus. Ó, Merchan, me segue lá na rede social. Tem o endereço do Legale aqui também e tem o meu, né? Me prestigia, pô, isso aí. Vamos lá, ó. Brincadeiras à parte, vamos começar com o HC. Primeira coisa que a gente tem que saber, o habeas corpus. O habeas corpus é uma, aqui ó, proteção constitucional. Então, o primeiro respaldo que a gente tem a respeito do habeas corpus é na própria Constituição. Então, veja você, é um direito fundamental, né? O HC, ele vai aparecer aqui, ó, no artigo 5º, justamente que vai tratar dos direitos fundamentais. Então, daí a gente já vê qual que é a importância, qual que é a natureza, qual que é o fundamento, né? Que é trazido, né? Pro habeas corpus. Então, aqui, o artigo 5º vai falar o seguinte, olha, conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade ou comoção por ilegalidade ou abuso de poder. Fica com essa redação, pode me jogar aqui, Angerinho, aqui no chip. Por quê? Porque a gente vai esnilçar cada um dos itens aqui do que é o HC e para que serve o HC. E o artigo 5º, ele vai, ele diz muita coisa aqui para a gente. Pode voltar para mim na tela aqui. Então, primeira coisa, ó, é um direito fundamental, né, é um direito fundamental, mas o que seria tecnicamente isso? Se a gente for lá na doutrina procurar o que que é o HC, embora no código lá ele esteja listado como recurso, né, tecnicamente, tecnicamente ele é isso aqui, ó, ele é uma ação autônoma de impugnação, né, uma ação autônoma de impugnação. Mas você fala, ok, então, nós temos essa possibilidade, né, de que se ingresse com essa ação autônoma de impugnação, mas exatamente o que que você está querendo impugnar, né, o que que é impugnado aqui? Ó, o próprio artigo 5º já conta para a gente, né, é um ato, né, de uma autoridade, né, que vai ameaçar ou violar, né, a liberdade de locomoção do sujeito, né, por uma ilegalidade ou um abuso de poder. Então, veja que é uma tríade, né, é uma tríade aqui. Qual é essa tríade? Um ato da autoridade, né, um ato da autoridade, né, que vai fazer o que? Ameaçar ou violar, de fato, a locomoção. Então, veja que são duas situações, a mera ameaça já se enquadra, né, e essa ameaça, essa locomoção, ela vai estar evada por uma ilegalidade ou um abuso de poder. Então, aqui é uma peça, né, em três atos. É isso que o habeas corpus vai estar tratando. Se a gente for observar, o habeas corpus, então, ele vai ter três modalidades, né, justamente porque isso vai aparecer da natureza, né, do que a gente está impugnando. Então, se a gente for sistematizar, digamos assim, né, as modalidades, a gente vai chegar aqui, ó. A gente tem uma modalidade que é preventiva, uma que ela é suspensiva e outra que ela é repressiva. Então, vamos observar quais são as implicações de cada uma delas, né. O preventivo, veja você, o preventivo, a ilegalidade ou o abuso de poder, ele está na iminência de acontecer. Está na iminência, na berlinda de ameaçar a liberdade do sujeito. Então, veja, a prisão supostamente ilegal ainda não aconteceu, né, o indiciamento, né, sem justa causa, a gente vai falar de tudo isso, não aconteceu. Mas, prevendo, prevendo, né, que aqui o ato, né, está para acontecer, né, há a possibilidade de que já se ingresse, né, com a impugnação dessa ameaça à liberdade, né. E aí é expedido o quê? O chamado salvo conduto, né. Por quê? Porque ele está respaldando de um ato que, de um cerceamento que ainda não aconteceu, mas ele está prevenindo essa ilegalidade de acontecer. E por isso, preventivo, preventivo, né. Veja você, que é uma segunda modalidade, que é a suspensiva, né. A suspensiva, veja você, o ato ilegal, o abuso, ele já ocorreu, né, e ele já, tendo ocorrido, né, ele já está ameaçando a liberdade, embora ela ainda não tenha sido cerceada, né, e por isso é chamada de suspensiva. Por quê? Porque aqui a impugnação, ela busca suspender o efeito do ato ilegal ou do abuso, né, que já ocorreu, né. Porém, a liberdade ainda ameaçada, né, por isso que ainda suspensiva, ele está, a ameaça já está presente, veja. Porque o ato, o ato já está vigente, já está emitido, já está exarado, né. Só a liberdade ainda não foi cerceada, né. A gente ainda está na metade do caminho, e por isso ele chama suspensivo. Está tentando suspender o efeito de um ato exarado, efeito esse que ainda não se perfez concretamente. E aí temos um terceiro momento, que é o repressivo. Aqui o repressivo, veja você, o ato ilegal ou abuso já ocorreu, ele já foi exarado, e ele já teve aqui um efeito de liberdade cerceada. E por isso ele é repressivo, porque ele vai tentar reformar algo que já aconteceu, e que já está perfeitamente instalado, em termos de cerceamento de liberdade. Então veja que aqui é uma questão de momento e de efeito. É isso que a gente tem que observar na modalidade do HC para sua classificação. Mas muito bem, temos aqui alguns princípios que vão permear o HC. Esses princípios, pode jogar para mim, Angerinho. Eles estarão de pano de fundo. Estarão permeando toda a atividade do HC. Pode voltar para a tela aqui. Bom, são três. A gratuidade, a celeridade e a informalidade. Veja você que o HC é gratuito, não há preparo, não há custa. Não custa nada, não tem sucumbência. Ele é celere, vai passar na frente de tudo. E ele é informal, não há uma formalidade, uma forma legal absolutamente exigida. Veja você que sequer o cara precisa ser advogado para impetrar o HC. Depois a gente vai ver lá, quando nós falarmos dos sujeitos, quem é o paciente, quem é o impetrante, quem é a autoridade que está coagindo. Autoridade impugnada. Autoridade coatora. Então, ou seja, não há uma formalidade. Aquelas histórias, pode jogar para mim, Angerinho, de sujeito, por exemplo, que do cárcere escreveu no papel higiênico o seu pedido de HC. Ele mesmo, sem ser advogado. Então, não tem formalidade nenhuma. Há uma forma prescrita, aquilo vai precisar ser digitalizado para entrar nos autos, mas não há uma forma legal prescrita. Pode me voltar na tela aqui, Angerinho. Então, vamos lá. Embora, vejamos as hipóteses de cabimento, elas estão lá no Código de Processo Penal, a gente vai ver isso. Há algumas situações especiais aqui, que a gente observa na jurisprudência. Na jurisprudência. E você, que opera, ou melhor, quem opera no sistema de justiça criminal, vê isso aqui, maneja isso aqui de noite. Primeira coisa é o trancamento do inquérito policial. Amplamente admitido pela jurisprudência. Nos casos de ausência de justa causa para a instauração do inquérito, por exemplo. E aí, a gente vai entrar um pouco mais profundamente nisso, mas eu já conto para você. Que é o quê? Casos, por exemplo, de atipicidade. Então, inquérito policial instaurado por fatos que não custuem crime de forma alguma. Ou, por exemplo, a extinção da punibilidade absolutamente comprovada nos autos. E aí, você vai falar, mas o simples fato de instaurar inquérito, teria o condão de gerar uma justa causa também para um HC? É claro, imagine-se um inquérito em que o desfecho óbvio dele, a consecução óbvia dele, seria a prisão do indivíduo. De fato, aquilo é tão flagrante que ameaçaria a liberdade do indivíduo, que é perfeitamente possível se pensar num lábio às costas para trancar esse inquérito policial, que ameaça a liberdade daquele sujeito. Em algum momento, aquilo vai virar cerceamente liberdade. E aí, de fato, jurisprudência e doutrina admitem plenamente essa hipótese aqui. A hipótese do trancamento da ação penal. Veja você que aqui a gente está tratando do mesmo universo, do mesmo universo lá do inquérito policial, mas a gente já está num momento à frente. que é o da ação penal. Aqui temos uma ação penal em curso. Essa ação penal também não tem nenhuma justa causa. Recebida e está em trâmite, está tramitando sem justa causa. E essa justa causa, de novo, pode ser a mais variada e já enxergada no inquérito. Então, atipicidades, ilegalidades flagrantes em todo o processo, unidades flagrantes, enfim, uma série de problemas formais e materiais que abalam os alicerces dessa ação. E aquilo é flagrante, aquilo é escancarado. E aí, de fato, o habeas corpus absolutamente admitido. E, de novo, useiro e vezeiro em trancar ações penais. Não tenha dúvida disso. Muito bem. Olha só que interessante essa posição aqui. Revisão de erro judicial após o trânsito em julgados. Verificar, por exemplo, que o manejo de uma revisão para um erro material, o mesmo procedimental que venha condenar o réu. Aqui, nesse caso, olha só, você está operando como uma revisão não da sentença, mas de um erro condenatório. De novo, se você pesquisando a jurisprudência e, principalmente, a doutrina, esse tipo de habeas corpus é absolutamente possível. Mas aqui, cabe uma observação. Aqui eu quero fazer uma observação para você. E essa observação a gente busca lá no professor Renato Bradeira, um dos grandes mestres hoje do processo penal. Ele fala o seguinte, olha só, essa via do habeas corpus, ela não é adequada para um eventual pedido de reabilitação do paciente. Por quê? Porque aqui a reabilitação já está extinta a punibilidade, já está encerrada a execução da pena. E aí você não pode falar em constrangimento à liberdade de locomoção. Inclusive, aqui, ele cita que cabe a incidência de uma súmula, a 695 do Supremo, aqui, que diz que não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Mas veja que esse caso aqui é um caso diferente aqui da revisão por erro. Aqui, o sujeito está aqui condenado, está em plena execução. Em plena execução. Aqui não. Aqui já extinta a pena privativa de liberdade. Aí, realmente, não seria cabível o habeas corpus. Uma outra situação aqui. Olha que interessante. Uma decisão judicial que colocaria, de novo, em risco o cerceamento da liberdade do sujeito por uma ilegalidade, porém, não há previsão de recurso para essa determinada decisão judicial. Algumas decisões judiciais, no curso do processo, a gente sabe. Elas não têm previsão recursal, mas elas podem gerar o risco de privação de liberdade. E aí, nesses casos, alguns tribunais têm, sim, aceitado o HC e isso também é muito aceito, muito falado na jurisprudência. Olha que interessante. O professor Renato Brasileiro trouxe alguma destas situações aqui enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal. Olha só essa aqui, a número 1. uma anterior aceitação da proposta de suspensão condicional do processo e a sujeição ao período de prova. Olha só. Então, o sujeito aceitou aqui a proposta da suspensão condicional do processo. Veja que interessante. Essa aceitação não implica renúncia ao interesse de agir para você impetrar um HC para questionar a própria justa causa desse processo aqui. Ou seja, aqui, embora o sujeito tenha sido processado, tenha, a certa altura, aceitada a suspensão condicional do processo, nada impede que ele impetre um HC para questionar o próprio processo, uma ilegalidade que ele sofreu. Olha que interessante. Mesma coisa aqui, autorização de quebra de sigilo, autorização judicial de quebra de sigilo, por exemplo, fiscal, bancário, destinada para fazer prova em procedimento penal. Então, veja que aqui o sujeito sofreu uma autorização de quebra de sigilo e entrou com um HC, porque aquela quebra de sigilo poderia gerar uma situação em que sua liberdade seria ameaçada e por uma ilegalidade, uma quebra que é absolutamente ilegal, sem respaldo nenhum. Admitido também um HC. Então, veja que são situações muito interessantes e muito próximas aí sim de uma ameaça à liberdade por uma ilegalidade. Então, Rogério, pode voltar aqui para mim. Aqui tratamos aqui só para exemplificar mesmo, algumas situações onde o HC seria cabível e daqui a pouco eu vou voltar para mostrar uma lista que a doutrina fez e eu colacionei essa lista aqui de hipóteses em que não são cabíveis habeas corpus. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. A CIDADE NO BRASIL